Eu estou de volta aqui no negócio, eu estou de volta no trem. Gente, hoje a conversa aqui é diferente, eu não vou coisar nada, eu não vou caçar o braço que eu estou de novo, eu gostei, eu voltei em um lugar que o braço não, o meu braço ficou coisado. Eu não trouxe coisinha hoje, coisinha hoje, ficou em casa e está tomando banho, vocês tem um vídeo meu dando banho no coisinha, eu vou deixar no card aí ou aqui, sei lá, no lugar aí, vocês vão ver. O vídeo de hoje eu quero dar uma dica, eu não sou daqueles canais, tem uns canais que falam assim, como conseguir mil inscritos coisados, mas eu não posso falar isso porque eu tenho poucos inscritos. Tem gente que dá dica de como conseguir uma coisa que ela não tem, então isso não vale, vocês não podem fazer, não façam isso, porque se o nego chegar no vídeo seu, eles vão dar dislike um monte para você, ele não vai ver seu vídeo e não vai indicar para ninguém. Ok, 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 enfim, então, primeira dica, não dê uma dica sobre uma coisa que o seu canal não fez, tá bom? Porque tem gente que dá dica de, vamos supor, tudo bem, você pode dar dica de como crescer no YouTube, porque talvez o seu canal ainda esteja em crescimento, mas você não pode dar uma dica prometendo uma coisa que você ainda não conseguiu fazer e que você, quem chega no seu canal, vê que você não está fazendo, ok? São três dicas, essa é a primeira. A segunda dica, eu queria pedir para que vocês colocassem descrições nos seus vídeos, na live, no vídeo, o que for. Você não precisa falar o que fala no vídeo, porque aí tem gente que vai ler a descrição e comenta sobre a descrição e não vê o vídeo inteiro, tá? E depois fala que viu o seu vídeo, deixa um like, eu não sei se o like assim vale ou o que acontece, tá? Mas enfim, deixa uma descriçãozinha. No vídeo de hoje eu falo que nem agora, né? No vídeo de hoje eu dou... Assim, gente, não é que eu sei do YouTube, eu entendo, eu leio um pouquinho lá, mas eu não sei de nada, eu estou falando pelo que a gente vai nos canais e a gente vê, tá? Porque aí você vai no canal, o canal está falando assim, ah, como conseguir isso? Você vai e você vê que o canal é rabiscadíssimo, que nem o meu, é um canal salpó, então não tem como, tá? Eu estou falando pela experiência que eu tenho de visitar os canais, não que eu entenda alguma coisa de... YouTube, querido, ajuda o meu canal a crescer. Então, coloca as descrições, escreve alguma coisa lá, né? Põe lá. No vídeo de hoje vamos falar sobre, sei lá, vamos falar sobre as baleias que estão se recusando a amamentar na Amazônia. Não, na Amazônia não tem baleia. Do boto cor-de-rosa que está fazendo uma petição para ficar boto amarelo, né? Vamos supor, vamos supor, né? Aí, ó, no vídeo de hoje vamos falar sobre a petição do boto cor-de-rosa que cansou da cor rosa e agora quer ficar amarelo. Não tem negócio de homofobia de nada, não. É só um exemplo para coisar, tá? Então, se aí você entra no vídeo, não está escrito nada. Aí você põe rede social, você põe Instagram, você põe coisa, mas essa pessoa não consegue te... Se ela vê ali e não tem descrição, ela não vai te seguir. Eu já vou te dar essa dica. Ela não vai te seguir se você não põe a descrição legal. Ok, ok, ok! Então, beleza. Segura a peteca, galera. Não pode falar galera no vídeo do agora. O coisinha não está aqui para me ajudar, porque o coisinha, quando eu falo galera, ele fala, ó, não pode falar galera. E quando ele fala galera, eu falo, ó, coisinha, não pode falar galera. Mas até o Mikishima falou que vocês podem falar galera e eu não posso falar galera. Ok? Então tá beleza. Então, vamos lá. Coloquem descrições nos seus vídeos. E a dica... A dica coisada para vocês agora. Gente, isso ajuda. Vocês falam que não mais ajuda. Escreve direito o título do seu vídeo. Pelo amor de Deus. Tá? Não vai escrever. Outro dia eu fui num vídeo, escreveram lá. Hoje... Vamos... Eu não lembro o que era o contexto do título. Vamos supor. Hoje eu liguei o ar-condicionado. Aí o cara pôs assim. Hoje. O-J-I. Gente, não façam isso. Tá, e nós? Aqui, quer amigo? Quer coisa? Ah, nós vai ver os vídeos. Mas tem gente que só de ver o título a pessoa não entra no vídeo. Pode ter certeza que já teve gente que falou isso para mim. Ah, outro dia eu vi um vídeo no YouTube e eu até queria ver, mas estava escrito não sei o que, não sei o que lá e eu não fui. Não vai. O pessoal não vai... Olha, tá coisando. O pessoal não vai nesses vídeos, gente. Então, prestem bem atenção no título do seu vídeo. Erro de português... A pessoa vai analisar. Porque se for um erro de português que ela vê que é um proposital, ok. Dá para perceber. Dá para saber quando o erro é proposital e quando o erro é coisado. Mas se a pessoa ver que você não escreveu direito o título do seu vídeo, ela não vai entrar no seu vídeo, tá? Não vai entrar no seu vídeo e não adianta que eu já vi gente, eu já mostro... Esse um do hoje aí eu tentei fazer com a pessoa que eu falei, não, eu não vou ver esse vídeo. Não, dá uma olhada, vê esse negócio. Não, eu não vou ver. Por que você não vai ver? Olha o jeito que está escrito o título. A pessoa não abriu o vídeo porque o título estava escrito de um jeito errado. Tudo bem, pode ter gente que não tem uma certa coisa para escrever. Mas, galera, vai lá no Google, digita lá certinho. O Google vai arrumar, você copia e cola no coisa do seu vídeo, tá? E você põe palavra-chave para o seu vídeo ficar coisado. E outra, hein? O negócio da descrição não é só para ajudar a gente que vai ver o vídeo, não. Até para o seu vídeo ficar coisado, para ele aparecer dos lados, para aparecer para os outros, você tem que pôr na descrição. Você tem que pôr alguma palavra que você fala durante o vídeo. Você tem que pôr palavra-chave coisada. Se não, não vai dar certo. Gente, eu não estou falando isso daqui, né? Porque o Gori acha que é o bom. Não é nada a ver. Nada a ver, tio. Nada a ver, tio. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Nada a ver. Eu estou querendo ajudar vocês. Se vocês vão seguir as dicas, ok. Se vocês não vão seguir as dicas, tudo bem. Então, ó. Vocês põem a descrição dos seus vídeos. Escreve os títulos direito. Pelo amor de Deus. E dá uma caprichadinha nas imagens. Tem umas imagens aí na minha coisada, entendeu? Se você não consegue ver, o vídeo fica travando. Então, você... O que vocês não vê? Eu acho que se... Vamos supor, eu... Depois que nem eu faço esse vídeo aqui. Na hora que eu estou editando, depois que eu edito, eu assisto o vídeo inteiro pra ver. Se tem algum erro, se tem alguma coisinha. Tem umas coisinhas aqui a proposital. A gente deixa mesmo uns erros, uns cortes, umas agachadas, umas coisadas. Aí não é ninguém me ama. Não é deixa quieto, vai. Tem coisa que você vê que foi meio ninguém me ama. Um meio cagadinho ali que a pessoa acha que não percebeu, não assistiu o vídeo. Que nem... Vamos supor, você pega um vídeo e coisou. Se ele travou, ele vai ficar travado ali na edição. Aí você pega... Ah, não sei o que é live, né? Aí você pega e tira aquele lepo. Você tira aquele lepo, lepo. Você tira aquele pedaço e fica beleza. Ok? Então eu queria dar essa dica pra vocês porque eu sou amigo de vocês e... Como eu já vi pessoa falando de vídeo de pessoas que eu sigo. Não vou falar o nome aqui. Mas, então, eu não quero isso pros meus amigos. Eu quero ir nos vídeos e assistir. Então vocês fazem isso. Pelo amor de Deus. Vocês escrevem alguma coisa lá, tá? Vocês prestem atenção no negócio do título. E deixa o negócio bacaninha. Esse vídeo é pra ficar com um minuto e vinte. Eu acho que já deu já. Eu acho que já passou de um minuto e vinte. Ok? Então, esse aqui é o vídeo de número nove do nosso canal. Porque ontem foi o Dia Internacional da Mulher. Eu coloquei três vídeos. E estou colocando esse vídeo hoje. Ontem nós falamos da ficha. Nós falamos dos negócios. Mandamos alô pros pessoal. Então, eu quero que vocês tenham também seguidores. Assim como eu também quero ter seguidores. Então, vamos que vamos. Vamos junto, galera. Porque o YouTube é pra todo mundo. Então, vamos coisar aí. Então, quem comentar aí depois. Amanhã não. Hoje é o dia, vídeo nove. Hoje é o nove. No vídeo dez, onze. No vídeo onze, eu vou mandar alô pra quem escreveu nesse daqui. Pra quem comentou, tá? Mas só pra quem comentou. Se você não comentar, você não vai coisar no meu vídeo. Ok? Ok? Ok?